Já carreguei, carreguei não, a gente já enchi os pneus ali, agora a gente vai, agora, de calibrar os pneus, porque eu estava muito, muito, estava baixado bem aqui na câmera, os pneus estavam descalibrados demais, todos os dois, no dia anterior eu estava quase encostando na loja, e agora a moto está soltando mesmo, eu achei engraçado, foi quando a mulher perguntou, a mulher do rapaz lá que enchiou aqui, eu vou por aqui, aí a mulher perguntou assim, se você carrega muito peso, olha o grampo, carrega não, se você carregar, você não está aqui, uns 40 lindas de grampo, não carrega não, então carrega a rosa dele, só carrega a rosa, rapaz, se você encher tanto assim, não, você carrega a rosa, e se você dissesse, não, carrega o peso, aí a rosa teve que escutar essa equipe em cima, ele ia, né, dessa vez eu dormia no chão, eu ia dormir no chão, você dissesse, não, eu carrega o peso, era ele os cursos que eu carrega, O bom daqui é prático, né? Pra tirar, pronto. Tá lublado o tempo. Tem que dar uma chuvada boa. É o que eu fui, rapaz. A arrozinha fica mansa, né? Se eu disser assim, não, rapaz. Pode encher muito mesmo que eu carregar arroz. Não deu bem. Escapei, hein? Olha, pessoal. Bonito, hein? Aqui tem uma área verdezinha aqui, ó. Que é... A cidade é pequena. Como vocês podem ver, ó. Pra todo canto dá pra vocês verem que... É... Sair da cidade, tá vendo? É uma cidade... Eu moro na cidade, mas é uma cidade muito pequena. É da hora por conta disso. Deixa eu colocar aqui. Posicionar o trenzinho aqui. Bom, é isso, né? Que é pequeno. Então é isso, pessoal. Fica de olho aí que vai sair mais vídeo. Aqui não vai faltar mais vídeo. E aí...